Olá, boa tarde! O primeiro Aparecido Interessa ao Brasil deste mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, está no ar. Através da família dos devotos, pela nossa fé na Virgem Maria, abrimos o nosso coração para construir a vida a partir do Santuário Nacional. Seja um evangelizador, ligue no 0300 210 1210, se una a nós. Nós ficamos muito felizes quando recebemos as notícias de sua comunidade para compartilharmos aqui no nosso programa. Participe! Nosso e-mail é o aparecidainteressa.com.br Maria da Legião de Maria trouxe sua linda espiritualidade mariana para o Santuário Nacional neste final de semana. Veja comigo como foram essas celebrações. Uma milícia da Imaculada portando nas mãos o terço, rezando pela paz, confiando à Mãe de Jesus a intercessão pela salvação das almas. Os legionários de Maria movimentaram a cidade de Aparecida e em um dos momentos mais marcantes da programação, realizaram uma procissão pelas ruas da capital mariana da fé. Aconteceu no início com São Paulo, depois foi agregando Rio de Janeiro e hoje nós temos aí todos os estados do nosso Brasil nesse movimento que é missionário, que é a Legião de Maria. Tudo começou lá na Irlanda e aqui no Brasil já está há mais de 103 anos. Os fiéis, em uma multidão, meditaram a Via Sacra no Morro do Cruzeiro. Entre as intenções, uma prece especial pelo povo gaúcho. Pedindo proteção pelos flagelados e recuperação das vidas, das famílias, de todas as faltas que eles vão ter daqui para frente, mas que eles não percam a fé. É uma emoção tão grande de a gente chegar aqui na casa da mãe que a gente transmite para os nossos irmãos. O que eu mais gosto é fazer mesmo o trabalho na rua, a pastoral, a saúde que eu faço, a oportunidade de poder rezar. A Legião de Maria já viveu 68 com essa Romaria. Eu estou na minha primeira, então é muito emocionante, gratificante. É uma experiência de Deus pelos braços de Maria. A Legião de Maria é uma associação católica de fiéis, aprovada pela Santa Sé, sob a intercessão de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. E está organizada no Brasil e também em todo o mundo, em dioceses e paróquias, promovendo um grande trabalho pastoral através de um exército pronto para fazer o bem. O legionário, ele vive unido ao chamado presídio, que é a reunião semanal. E nessa reunião semanal, cada membro faz o compromisso de visitar famílias, visitar o hospital, ou ir aos cemitérios, ou simplesmente rezar, sobretudo o rosário, o terço. A Legião de Maria é este convite que fazemos de irmos até Jesus por meio dela, porque é um caminho seguro. Maria nunca nos desvia para nenhum outro caminho. Ela sempre nos leva para Jesus. Que lindo testemunho dos legionários de Maria. E no sábado foi anunciado que o Regional Sul 3 da CNBB e a Arquidiocese de Santa Maria receberam do Dicastério do Culto Divino o decreto de consagração do Estado do Rio Grande do Sul à Virgem Maria Medianeira de Todas as Graças. Este título não altera que São Pedro seja padroeiro do Estado, mas propõe a coroação pontifícia da imagem de Maria Medianeira, o que deve acontecer em 15 de agosto deste ano e que ela seja invocada como rainha do povo gaúcho. Fiéis de várias paróquias da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda do Estado do Rio de Janeiro também vieram ao Santuário Nacional neste final de semana. Mais de 3 mil fiéis da Diocese de Barra do Piraí em Volta Redonda se reuniram em um momento de fé e devoção na Romaria Diocesana ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. O evento aconteceu no último sábado, 1º de junho, na Casa da Padroeira do Brasil. A Santa Missa das Nove Horas, presidida por Dom Luiz Henrique da Silva Brito e concelebrada pelo clero diocesano, foi um momento de profunda espiritualidade e reflexão. A peregrinação é uma experiência de conversão que nos direciona para ajudar a busca da santidade. Neste final de semana, um grupo com mais de 70 romeiros vindos de Caxambu, no sul de Minas Gerais, chegou à Aparecida depois de uma longa jornada trazendo lindos testemunhos de fé. Aos 71 anos de idade, o Sr. Domingos é um legítimo peregrino da esperança. Ele guarda consigo uma tradição de realizar romarias a pé para vários santuários da região sudeste do Brasil há mais de 50 anos. Eu cumpri porque uma vez eu tive ruim mesmo a operação. Aí foi na época, no dia 12, ia no hospital, tudo atubado. Aí pedi para o nosso senhor me ajude, saí dessa aqui. Não vou parar mais de fazer romaria para Aparecida, para todo lugar. Natural de Caxambu, município do sul de Minas Gerais, ele partiu na quarta-feira, dia 29, da sua cidade natal, acompanhado de mais de 70 peregrinos em direção à Aparecida. A minha primeira romaria foi porque meu pai tinha feito uma promessa em vida, ele não pôde cumprir, ele era um homem de muita palavra, e eu vim para cumprir a promessa dele. E essa foi a derradeira lição que ele me deu, porque de lá para cá eu já vi em várias romarias, cada romaria é uma experiência diferente. O que me moveu foi um pedido, uma graça recebida, que eu fiz pela saúde, né, de uma prima, e a fé tão grande pela nossa mãe Aparecida. O Espírito Santo dá força, aí muitos fazem para passar no concurso, passou daí, correio, medicina, para médico, veio a pé, consegui passar. Ele motiva várias pessoas, ele é um exemplo da fé e da força que move, né. É conhecido por Domingos Romero, porque ele faz não só essa romaria, mas faz outras anualmente. Seu Domingos a gente brinca, fala que ele já é um patrimônio da romaria, porque sem ele a romaria jamais seria a mesma. Bonito testemunho, né, já vivenciando o ano jubilar de 2025 e o tema da nossa festa da padroeira de 2024. União de carismas para celebrar os 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil, que contribuiu com a articulação da vida religiosa em nosso país. Veja nesta reportagem um resumo de como foi o encontro da CRB em Fortaleza, no Ceará. A alegria da vida religiosa consagrada invadiu a capital do Ceará. O congresso, que celebrou 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil, reuniu quase 800 homens e mulheres. Era um congresso celebrativo, né? E junto com essa celebração, nós tocarmos o chão da realidade, as grandes causas, os grandes clamores da nossa humanidade, da nossa terra também, né? A programação diversificada começou na quinta-feira com momentos de partilhas sobre a memória dessas sete décadas. Na sexta-feira, os religiosos e religiosas fizeram uma peregrinação ao Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé, recordando a mística e a oração. A CRB é uma instituição que promove a comunhão e a sinodalidade entre os diferentes institutos e congregações da Igreja Católica no Brasil. Com isso, o congresso quis celebrar as diferentes frentes de missão e o trabalho dessas pessoas que diariamente dão sim para a construção do reino de Deus. Fazer memória de uma história tão bela da Conferência dos Religiosos, 70 anos, não são poucos anos, são muitos. Toda a vida religiosa presente no Brasil, ela pôde, durante esse ano, fazer um pouco essa memória, renovar a sua espiritualidade, de revitalizar os seus compromissos pessoais com Jesus Cristo, o Evangelho, mas também abrindo caminhos e perspectivas de esperança. O tema do congresso recordou elementos fundamentais da vida religiosa, fazendo memória com mística, profecia e esperança. Por isso, no sábado, a celebração eucarística trouxe a memória dos mártires da caminhada, aqueles religiosos que assumiram a causa de Jesus Cristo até as últimas consequências. Além disso, por ser um congresso celebrativo, o cantor e compositor Zé Vicente animou a Noite Cultural. No domingo, o evento terminou com partilhas que olham para o futuro com muita esperança. A gente vê como a vida religiosa é dinâmica no Brasil, né? Tem gente ajudando os indígenas, os operários, os estudantes, pessoas em situação de rua. Então, nossa igreja é muito feliz, muito rica por essa experiência de estar em todas as frentes do Brasil. Os dias em Fortaleza deram ânimo para seguir a caminhada. Quem fez história, confirma os passos da vida religiosa no Brasil. E quem acompanha, também apoia a presença dos religiosos e religiosas nas inúmeras realidades da igreja no país. Os temas, os desafios nos mostram que o episcopado e os religiosos e religiosas têm metas em comum. A evangelização, os desafios das grandes cidades, os desafios do interior, das periferias existenciais e geográficas. E cada vez mais estamos nos unindo. Nós estamos recolhendo, nesse momento, aquilo que aconteceu durante 70 anos. 70 anos de trabalho, de graça, de comunhão, de profetismo, de esperança. Vida longa a CRB e que nós possamos rezar sempre para mais vocações para a nossa igreja. Gente, antes da Santa Missa de Aparecida começar, que tal você fazer hoje mesmo a assinatura do seu Deus conosco para melhor acompanhar a liturgia de nossas celebrações? Ligue no telefone que está aparecendo aqui na tela ou acesse editoracantuario.com.br. Um abraço para você e até amanhã. E aí Obrigado.